Pesquisador, hoje trouxemos a história desses dois grandes centros de pesquisa em saúde do Brasil, que tanto contribuíram e contribuem até hoje para o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Fiquem aí que vamos contar logo depois da vinheta. Bem, vamos começar falando do Instituto Butantan. Então, lá no ano de 1899, ocorria um surto de peste burbônica, a peste negra, em São Paulo, que se propagava a partir do Porto de Santos. Com isso, a Administração Pública Estadual de São Paulo precisou planejar uma solução para esse problema e, assim, resolveu criar um laboratório de produção de soro antipestoso do combate à peste, vinculado ao Instituto Bacterológico, atual Instituto Adolfo Lutz, para combater a doença. Esse laboratório foi instalado na Fazenda Butantan e, mais para frente, foi reconhecido como instituição autônoma e foi chamado de Instituto Seroterápico, que tinha o objetivo de produzir soro para a população. O surto foi controlado, mas o Instituto, pela eficiência e importância estratégica na saúde pública, teve o reconhecimento da comunidade internacional e avançou nas pesquisas de soros para outras doenças, principalmente contra o ofidismo. Foi daí que surgiu o embrião do Instituto Butantan, que foi dirigido pelo médico-sanitarista, um estudioso dos problemas de saúde pública da época, Vital Brasil Mineiro da Campanha. O laboratório, no dia 23 de fevereiro de 2021, completou 120 anos de existência. Com todo esse tempo, carrega a preocupação em divulgar amplamente a ciência, garantia da produção de soros e vacinas para a população e desenvolvimento de pesquisas de saúde. O Instituto transformou-se em um dos mais preciosos centros científicos do país e é uma das instituições mais conhecidas pelo povo brasileiro. O Butantan é hoje um destacado centro de pesquisa biomédica, que integra pesquisas científicas e tecnológicas, produção de imunobiológicos e divulgação técnico-científica, buscando a permanente atualização e integração de seus recursos e, com isso, a inovação. É responsável por grande porcentagem da produção de soros hiperimunes e grande volume da produção nacional dos antígenos vacinais, que compõem as vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Hoje, os laboratórios e fábricas do Butantan produzem 12 soros, contra o envenenamento por diversas espécies de cobras, escorpiões, aranhas e lagartas e contra difiteria, tétano, botulismo e raiva. E oito vacinas, contra raiva, HPV, hepatite A e hepatite B, influenza trivalente, H1N1, DTPA e contra o novo coronavírus, a Coronavac. Agora uma pergunta, falamos muito sobre soro e vacina, vocês sabem a diferença? Então, o soro é um tipo de imunização passiva, ou seja, os anticorpos produzidos pelo cavalo, geralmente, após uma inoculação do antígeno, corpo estranho, são colhidos no plasma sanguíneo do animal e aplicados no indivíduo. Já a vacina é um método de imunização ativa, pois o antígeno, geralmente inativado ou atenuado, sem a capacidade de gerar doença, é aplicado diretamente no indivíduo, e ele passa a desenvolver os anticorpos contra esse agente estranho. Com a pandemia de Covid-19 que atinge o Brasil desde o início de 2020, o Instituto teve um papel fundamental na produção das vacinas, onde fechou uma parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech para começar a produção da vacina Coronavac. Além disso, o Butantan criou um portal que fornece uma série de informações à comunidade através de textos e vídeos. Também aumentou a produção das vacinas da gripe para reduzir o impacto no sistema de saúde e assim liberar espaço para ações contra a Covid-19. Além disso, recebeu um carregamento de 726 mil testes de RT-PCR para detecção de infecção por SARS-CoV-2, destinado para a rede pública. Incrível aprender um pouco da história e ver o Instituto ajudando a população a sair de mais uma pandemia, não acha? Já deixa o like para o YouTube entregar essa história para mais pessoas. Agora vamos falar sobre a Fundação Oswaldo Cruz. A história da Fundação Oswaldo Cruz começou em 25 de maio de 1900, com a criação do Instituto Soraterápico Federal na Fazenda de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro, inaugurada originalmente para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica. A instituição experimentou desde então uma intensa trajetória, que se confunde com o próprio desenvolvimento da saúde pública do país. Pelas mãos do jovem bacteriologista Oswaldo Cruz, o Instituto foi responsável pela reforma sanitária que radicou a epidemia de peste bubônica e a febre amarela da cidade do Rio de Janeiro. O Instituto também foi peça-chave para a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública em 1920. Durante todo o século XX, a instituição vivenciou muitas transformações políticas do Brasil, Brasil. Com o golpe de 1964, foi atingida pelo chamado Massacre de Manguinhos, a cassação dos direitos políticos de alguns de seus cientistas. Mas em 1980, conheceu de novo a democracia, e de forma ampliada. Na gestão do sanitarista Sérgio Arouca, teve programas e estruturas recriadas, e realizou seu primeiro congresso interno. Nos anos seguintes, foi palco de grandes avanços, como isolamento do vírus HIV pela primeira vez na América Latina. Já centenária, a Fiocruz desenha uma história robusta nos primeiros anos do século XXI, ampliou suas instalações e em 2003 teve seu estatuto enfim publicado. Foi uma década também de grandes avanços científicos, com feitos como o deciframento do genoma do BCG, a bactéria usada na vacina contra a tuberculose. Uma trajetória de expansão, que ganhou novos passos nesta segunda década, com a criação de escritórios como o de Mato Grosso do Sul e o de Moçambique, na África. Um caminho que se alimenta de conquistas e desafios sempre renovados. Também no combate à pandemia do novo coronavírus, a Fiocruz importou a tecnologia do Laboratório AstraZeneca de Oxford para a produção nacional da vacina, que está sendo essencial para garantir uma vacinação em massa da população, juntamente com o Instituto Butantan. Uma curiosidade é que ambos os institutos surgiram com o mesmo objetivo que era combate à peste bubônica, e atualmente ambos estão juntos mais uma vez na missão de contribuir para que a população saia da pandemia, a tecnologia do novo coronavírus, com a produção de vacinas, atuando com a divulgação científica e agregando mais tecnologia para o desenvolvimento do país. Segundo Vital Brasil, a única felicidade da vida está na consciência de ter realizado algo útil em benefício da comunidade. Se gostou do vídeo, deixe o like para ajudar o canal a crescer cada vez mais, se inscreva, ative o sininho para receber todas as novidades e deixe aí nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos. Vem expandir a mente com a gente!